Você sabia que Santo Antônio do Jardim está entre as rotas turísticas entre rios, serras e cafés? E aqui na estrada de Espírito Santo do Pinhal a Santo Antônio do Jardim, no nosso município, está localizado a Toca do Cainã. Vamos conhecer? E já no caminho, a gente vai se conectando com a natureza. E para começar a nossa expedição aqui na Toca do Cainã, nada melhor do que começar pela Capelinha de Santo Antônio. A capelinha do nosso padroeiro de Santo Antônio do Jardim, santo casamenteiro. Essa capelinha foi construída em 1950. Vamos lá? Obrigada, viu? De receber a gente aqui na Toca do Cainã, um lugar tão gostoso. Seja bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho da história do Cainã? Vamos lá. Cainã. O nome já nos traz a natureza, né? O que significa, Jefferson? O Cainã é a marca dos produtos da gente, do café, do fubá. O significado vem do Tupi-Guarani, que significa morador da floresta. Olha! Isso foi a inspiração da minha esposa, vem no livro com o nome de bebê. Que legal! A gente se apaixonou à primeira vista, né? Adorei. O Jefferson, qual que é o foco turístico aqui do Cainã? Então, a Toca do Cainã, que acabou sendo a casa, né? Para receber os amigos, os turistas. A gente, assim, tem várias intenções, né? Por trás de todas elas, né? De cada roteiro, a gente tenta fazer uma provocação. São vários roteiros. São vários roteiros. Quais são as pessoas que frequentam aqui? Como que elas chegam até a Toca do Cainã? Então, tem várias formas. É pelo Instagram, pelo WhatsApp direto. Eu vi ali na entrada, um bicicletário, é isso? Bicicletário. Vem bastante grupos de bicicletas? Sim, aqui no fundo da fazenda é uma das principais rotas de mountain bike, né? Olha, que legal! Só que vem lá desde Andrada, de Pinhal. E você também tem os tours do café e do fubá? Isso. Fala um pouquinho do tour do café para a gente entender como funciona. Tá, então, o tour do café tem umas duas horas e meia de duração. A gente explora bastante, né? A historinha da fazenda, né? Começou com o meu pai, em 94. Depois a gente vai contando esse café um pouquinho diferente que a gente faz aqui na fazenda, né? Então, tem muito manejo sustentável por trás. Esse é o diferencial, né? O diferencial, desde a produção do café até a embalagem, a forma que a gente faz a entrega do café. Tudo isso a gente procura fazer o mais sustentável possível. E no tour a gente explora bastante também os detalhes que fazem o café se tornar especial até a xícara. Muito trabalho que tem por aí, diferente do que seria um café commodity. Seria o turismo rural de experiência, seria isso? Seria o turismo de experiência, isso. Muito legal, Jefferson. E o fubá? Qual seria o tour do fubá? Então, o fubá, que a gente lançou em 2016, é um milho plantado aqui na fazenda, né? Que a gente escolhe em manualmente e ele é moído no milho de pedra. E tem também muita história por trás desse fubá, porque ele já fez parte até do cardápio do restaurante do Alex Atala, nos três anos. E aí o funcionamento e o que faz esse fubá ter um sabor tão diferente, é incrivelmente diferente de um fubá industrial, né? Já tive essa oportunidade de estar experimentando aí, realmente. Quem ainda não conhece tem que vir para experimentar. Então, vamos dar uma volta para conhecer um pouquinho. Opa! Não vejo a hora, eu quero ver sim. Vamos lá! Bora! O Jefferson, e essa experiência sensorial, já começa no caminho, né? Já vejo aí tantas plaquinhas, com frases. Aqui no Jardim Sensorial, a gente procura fazer uma provocação também nas pessoas, só que sem ser nada chiita, né? A gente quer que cada um reflita no seu tempo. E aí uma caminhadinha aqui rapidinha, de 200 metros, a pessoa pode receber algumas inspirações. Aqui no Jardim Sensorial, a gente procura fazer uma provocação também nas pessoas, que nem precisem, né? Ervas medicinais, tem muitas, né? Estão vendo aqui também, pé de mexerica, melissa. E é logo ali um redário. Que delícia! A gente já faz a alimentação ali, depois tem um lugarzinho para descansar. É, depois de comer uma boa polenta, vai ver aí uma rede. Vai ver uma rede. Ali é a nossa rede social A rede social, o melhor lugar Vamos lá conhecer onde que a gente produz o cubacalhão agora? Hum, vamos lá Os pratos oferecidos pela culinária requintada Vai desde um delicioso café Até refeições, um sistema lacarte Com cardápios variados, produzidos na própria fazenda O tour do café é voltado para o turismo de experiência Onde o turista está em conexão direta com a natureza Passando por todas as etapas da colheita O local já recebeu inúmeros turistas de todo o Brasil E também estrangeiros Ô Jefferson, eu vi que tem um salão aqui também O que seria? Esse salão aqui do lado da capela Já foi muito usado para a celebração de missa Na comunidade rural Hoje a gente usa bastante ele quando tem escola, faculdade Aqui na fazenda A gente usa aqui para receber o pessoal Para os grupos escolares Legal E além de você vir com a sua família Já pode degustar aqui, fazer a sua refeição Também tem os produtos da sua favela? Sim E além do café de vaca E também com geleia A gente planta o feijão para a gente Legal Essa geleia é feita aqui? Essa é feita aqui Morano, irmão siciliano E açúcar urbano E assim nós terminamos o nosso tour aqui pela Toca do Cainã Gostaria de agradecer muito Jefferson Principalmente por todos esses prêmios aqui que você já ganhou Que está concorrendo aí Levando o nome da nossa cidade O turismo rural da nossa cidade Você que ainda não conhece Vem para a Toca do Cainã Não deixe de conhecer esse lugar maravilhoso Obrigada, Jair Obrigada, Jair